Em terceiro lugar, Iaco Santos, da ABB, com 29,98. Em quinto lugar, André Pereira. A ABB, com 29,98. Em quinto lugar, Roberto Filho. Em quinto lugar, com 13,976. Em terceiro lugar, a vice-presidenta, com 17,976. O vice-campeão é uma terceira liga, a ABB, com 29,98. Em primeiro lugar, a André Pereira, com 28,93. Convidamos os atletas ao pós. Confirmação das raias da 41ª e 42ª provas. 50 metros de movimento das famílias infantil e infantil 2. Na dança do infantil 1, na raia 2, Maria Gabriela Esporte, patrocinada pelo B.J. 50 metros de movimento das famílias infantil e infantil 2, liberadas. 50 metros de movimento das famílias infantil e infantil 1, na raia 2, Maria Gabriela Esporte, patrocinada pelo B.J., 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 patrocinada pelo B.J. e a grande campeã da B.J., patrocinada pelo B.J., patrocinada pelo B.J., patrocinada pelo B.J., patrocinada pelo B.J. Convidou os adversos atletas a toque. A filmação das raias da 43ª prova. 50 metros de movimento das masculinas infantil 1, prova em série única na raia 2, e a Alencarre Barnes, a A.B.B. Na raia 3, Lucas Coelho Aoveira Esporte, patrocinado pelo B.J., 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 patrocinado pelo B.J.